Música Então pronto amigos caroneiros Olha a escrita lá Eu amo Campoerê Então é isso Sejam todos bem vindos A Santa Catarina Cidade de Campoerê Cidade da erva mate E o mate né A erva mate que a gente consome Há quantos anos? Mais de 10 anos Há 17 Eita 16 16 anos Olha 16 anos a gente consome a erva e o mate E ela é fabricada aqui em Campoerê E nós já vamos procurar aqueles 11 metros aqui em Campoerê Para fazer o nosso pernoite por aqui Cidade bonita também Olha Casa bonita Cidade limpa Bem cuidada É muito bom chegar em uma cidade assim E aí E aí E aí E aí E aí na direita não é ora, chegamos na praça então pronto chegamos na praça e já vamos procurar os 11 metros aqui na beira da praça e plano? e no plano de preferência, senão a gente dorme igual morcego depois, subida aqui não é fácil é aqui é a igreja bom dia povo feliz jabutiseiros que seguem o canal Jabuti Motorhome pelo mundo todo bom dia hoje nós amanhecemos aqui em Campoerê Santa Catarina que é a divisa com o Paraná a gente passa o APR já estamos do lado Santa Catarina e do outro Paraná aqui nós dormimos muito bem obrigado já botei velho guerreiro firme e forte dormimos bem aqui no fundo da igreja católica tem um pátio bem grande gente e eu quero deixar um registro aqui a respeito da cidade que olha nós elogiamos tanto Bolívia elogiamos Paraguai pela silêncio pela educação do povo aqui pelo pouco que nós ficamos a noite a gente não viu bagunça um povo muito bem comportado e o clima aqui muito bom com 18 graus a gente quer dar os parabéns pessoal aqui olha que cidade bonita e o povo só pelo pisado que a gente vê na beira da rua gente é um povo diferenciado parabéns para vocês que moram aqui em Campoerê e os seguidores daqui nosso muito obrigado ontem quero agradecer a Eliane ela esteve aqui ontem com a gente um pouquinho que ela passou aí que é seguidora do canal e em nome dela agradecer a todos e aqui então é o nosso foi o nosso hotel dessa noite como eu estava falando gente é uma cidade muito tranquila um povo bem anda bem na tranquilidade a gente nota assim que não viu bagunça a rapaziada nova saindo da escola com um certo tipo de brincadeira assim bem saudável muito bacana pouca pessoa circulando na rua muito pouca pessoa circulando na rua não sei se é normal isso ou não mas olha é um uma coisa diferenciada Campoerê Santa Catarina e lembrando que aqui nessa cidade é que fabrica a erva iomate a erva iomate é que a gente toma desde 2006 então são 16 anos que a gente toma essa erva o pessoal fala que erva vocês tomam a erva iomate fabricada aqui em Campoerê Santa Catarina não é comercial não mas as pessoas amam erva muito boa e a gente toma tanto tempo já mantém ela na geladeira por causa do quando depreciar qualidade então a gente quer também deixa um abraço pessoal da ervadeira aqui iomate aqui em Campoerê Santa Catarina por fabricar uma erva bacana e o pessoal fala nossa que erva bonita erva verdinha é nóis chimarrão bom é chimarrão bom enche o puxão descarregando mar que negócio de manhã eu gosto de filmar se você não gosta eu gosto mas vai aparecer na minha vou passar por lá que a climática é melhor fica melhor por causa da claridade é por causa da claridade da porta agora você fala de novo seu nome meu nome é? é Silvânia e o esposo que acompanha Julmir a gente chama ele de Vanzela Vanzela e a filha a Isabel e Heloísa aí só pelo nome deve ser uma gatinha né ela é uma fofurinha só pelo nome meu aqui de Campoerê Santa Catarina obrigada pela visita nossa que felicíssimo de encontrá-la e a gente pede desculpa por não ir lá porque nosso tempo tá curto é ela tá convidando que a gente deveria ficar mais tempo mas o nosso tempo agora tá bem limitado tem que chegar hoje lá e eu já poderia saber não anda esse trem aqui ele vai calmo devagarinho com preguiça não tem problema a gente fica aqui esperando o retorno você que sabe é pertinho né é perto sim é perto então tá muito obrigado muito obrigado mesmo nos fazerem viajar né porque a gente viaja junto com vocês vai visitando os lugares lindos e pensando um dia voar olha o Dalcio e a Marilda estavam lá voar sim olha só e um dos objetivos do canal nosso é estragar um monte de gente nós estamos conseguindo estragar no bom sentido mas esse mau caminho a gente tá louquinho pra cair pois é a gente tá louquinho pra ser levado com o mau caminho que joia eu tô bem amigo esse mau caminho na vidinha mais ou menos dorme num lugar acorda no outro faz amigos conhece o lugarzinho e só o Brasil por si só já tem lugares extraordinários muito a gente já passou por aqui mas se sempre passar a gente parou um pouquinho mais começa a olhar com mais detalhe nossa a gente sempre fala que quando a gente visita vários lugares diferentes você tem você tem referência pra comparar porque e nós tomando chimarrão dentro de casa né Dalcio por causa do vento do vento senão ia levar toda a arma embora né é como a gente tá evitando ir lá andar e filmar na praia a gente caminha ali no escondidinho e tal recebendo vários seguidores e vendo vídeo rapaz lá do menino lá da Amazônia olha o canal é vida real na Amazônia Ribeirinho Pedrosa Ribeirinho Pedrosa ele que é irmão da Fabiola e da Fabiane que são as ribeirinhas da Amazônia gente então nós estamos olhando os vídeos aqui recomendamos com muito carinho pode acessar assistir que o cara tá caprichando muito bacana é mesmo sem recursos né lá na Amazônia que eles não tem internet na comunidade mesmo sem recursos ele tá dedicando e os vídeos tão muito bons muito bons e ele tá assim começando o canal então pode ter uma falha de edição mas isso aí é perdoável porque o cara é bom e tem futuro vocês que não conhecem vida real na Amazônia deixa eu ver o nome dele aqui é o Frank Ribeirinho Pedrosa é vida real na Amazônia Ribeirinho Pedrosa vou largar aqui a fotinha aqui pra vocês verem acessem lá dê uma mão pro rapaz porque ele capricha muito né filmar nós estamos assistindo estamos até assim impressionados pelo pela dedicação né dele pegar um barco e lá filmar é um vídeo que já faz dias que foi publicado né acampado sim gravando os ninhos dos socós que a gente mesmo nunca viu a gente já viu um monte de socó nós andamos muito na Amazônia muito lugar do meio do mato e nós somos bichos do mato mas nós estamos olhando com uma coisa que ele está mostrando assim do real dele então gente subiu na árvore gravou os ovos depois deixou o celular ligado pois socó mas ele não toma chimarrão então nós vamos tomando chimarrão e assistindo mais um pouco isso aí então pronto pessoal depois de uma boa estada aqui em Campoerê Santa Catarina uma boa noite de sono né Dálcio boa boa né amanhecemos com 18 graus gente pensa na temperatura agradável pensa nas ladeiras que tem aqui pensa nas ladeiras que tem aqui e agora vamos seguindo viagem rumo a modelo aqui em Santa Catarina ainda uma cidade bem bonita bem organizada limpa um silêncio quando deu 8 da noite na Dálcio não se ouvia nenhum barulho e a gente quer aproveitar e deixar o nosso abraço a todos os seguidores aqui de Campoerê agradecer a todos vocês que assistem nossos vídeos a gente fica muito feliz e deixar um abraço especial a todos da ervateira e o mate que é a erva que a gente consome há cerca de 16 anos desde que a gente morava em Alta Floresta no Mato Grosso deixar o nosso abraço para o seu Ernesto lá de Alta Floresta que é ele que nos fornece a erva e o mate e a gente estava na expectativa de ir conhecer a ervateira mas o nosso tempo ficou bastante curto e a gente vai seguir viagem com muitas flores aqui com muitas flores aqui com muitas flores aqui aqui no mantei e ali à frente é a prefeitura municipal aqui de Campoerê Muito bonita, muito bonitos esses pinheiros Aí Gustavo Jussara do baita rolê, ó, vamos pegar a informação, o rapaz falou assim Você vira à direita e sobe a lomba É legal que esse palavreado a gente não usa lá no Mato Grosso, né, agora já estamos usando a lomba, lomba longa Vamos subir a lomba, aqui em Campoerê, Santa Catarina Muitas construções bonitas e um pinheiro imponente, enfeitando a paisagem aqui Lá em cima da lomba longa, ó Vem do topo da lomba Pensa na árvore que é linda, gente, gigante E esse formato é muito bonito O tronco e a copada no alto E aqui o capricho, os vasos de 11 horas de plantas no posto É muito capricho, né? É, muito caprichadas as casas E aqui mais uma igreja aqui no alto É, aqui tem a pracinha Posto de saúde, unidade básica de saúde do outro lado Tem gente com pressa Tem gente com pressa E lá à frente deve ser a rodoviária que é o que nós estamos procurando no momento E estão prontos E ali é a Câmara Municipal E aí Põe o mercado grande Comprar aqui E aí E aí